E como é que é pessoal? Tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um vídeo. Estamos aqui na atualização de GTA e vocês vão se perguntar onde é que eu estou. Pois é pessoal, estou no casino porque eu não quero tanto spoiler, mas como vocês devem ter reparado, isto ficou alterado. Antes de passar a atualização eu vou-vos mostrar primeiro o que é que foi alterado no casino. Antes de mais, todas as quintas feiras da Rockstar vai alterar, digamos, o stamina aqui do casino da forma que ele vai ser feito, porque isto está a dar a impressão que ele está a ser construído, ok? Isto já tinha na atualização passada, eu acho que não mostrei num vídeo qualquer, mas estou-vos a mostrar agora. O que tinha era aquilo que vocês estão aqui a ver, mas tinha para esta coisa aqui e não sei mais o quê. O resto foi tudo colocado mesmo há uns minutos, por volta das 10 e qualquer coisa, digo eu, agora é 10 e 20 por isso, mas foi melhor um bocadinho que isto é colocado. E isto, todas as quintas feiras vai ser modificado até que chegue ao dia da atualização, ser lançado. Da tela eu sei neste caso, ok? Enganei-me. Por isso, é o que eu só estou a gostar daqui, de dar aqui um, do que é que pode ser alterado, que é aquilo que vocês viram agora. E vamos começar com a atualização. Em primeiro lugar temos aqui o Tesseract por 1.600.000. Temos também o Tempesta por 797.000. Eu aconselho-vos já a não gostar em nenhum nenhum por causa da mudança onde está aí a chegar e depois a malta não tem que ir até para comprar o casino. Apesar de surgirem rumores que a necessidade é ou não, mas respeita-se que o casino não vai ser tão pagar assim. Por aquilo que eu estive a ver, acho que ele não vai ser assim como esperava que poderia ser. Eu acho que ele vai ser gratuito. Acho que é só um casino, por isto é que eu estou a dizer que é capaz de ser gratuito. Não tenho a certeza, mas a gente quando chegar a atualização da DLC a gente vê. Mas aqui não é com a atualização, ok? Eu acho que aqui não tem muita coisa porque... Não sei se essa atualização foi fraquinha porque visto que está aquilo ali, meu. É para dar mais uma reforçada, tipo eu. Aqui não tem nada. Salto não gastei nenhum, façam serviços, mano. Juntei uns 10 milhões, coisa do género, porque isto vai secar. Eu tenho ali 40 milhões, se for preciso nem que nem chegue para a metade da DLC. Só tenho medo que isto não vai chegar, não é? Eu se comprar eles para 20 milhões, mas mesmo assim menos... Não sei se essa é alguma coisa, não é? Não temos nada como deve ser esta atualização, não é? Pois visto, está tudo um bocadinho... Fraquinho, digo. É, eu o que eu digo, acho que isto foi mais mesmo só por causa daquilo que o casino manteve nada de mais, é? Não tem, mas acho que isto foi, acho que esta DLC... Acho que esta atualização foi, pá, fraquinha porque é como eu vos estou a dizer. Não tem nada, não sei o que, propriedade está tudo morto. Eu presumo que tenha sido só mesmo por causa do casino. Digo eu. Eu estou a mandar coisas para o arco, eu também não tenho a certeza, mas visto que isto não está nada em desconto... O que eu vou fazer é ir aos serviços e depois ir lá aos outros veículos. Só que quero dizer uma coisa, se mais alguma coisa é que sair, caso eu estou desconfiado que não saia porque, meu... Está lançada aqui é porque a atualização já saiu, literalmente. Por que eles não fazem isto antes da atualização sair, por isso a atualização já saiu e é aquilo que vocês viram. Não está de nenhum serviço mesmo, para se olhar para eu só mesmo para... Para dizer que vamos só a atualizar ali no casino e pronto. E se calhar vou para o titulo do vídeo como a atualização no casino, não vos quero a dizer já... Ah, na cena não, mano, só para... Né? Vou passar aqui o que está aqui, porque também não tenho a certeza se há alguma coisa ou não, porque... É o que eu estou a ver, acho que não, né? Pois é. É o que eu... Olá, espera aí. Ok, pessoal. Temos aqui a base de mísseis em duplo de NRP, ao menos alguma coisa, como deve ser. Façam isto a torto e a direito, porque isto dá muito, muito dinheiro, meu. Façam a base de mísseis de um ao sete, eu acho que é isso, de um ao sete. E acho que é só o Stein do que de NRP mesmo. Tenho a certeza se há mais alguma coisa. Mas temos de ver primeiro. É, acho que está mesmo. Malta, eu acho que é o que temos aqui por hoje, né? Isto é um competitivo, é uma fácil ideia. Vou soltar aqui para perguntar nenhuma. Sanjo. Também não. Corridas. Eu não sei. Eu não costumo ver isto assim, né? Não sei. Não está alçando. Só só um bocado de ver. E a Nerd Guerra também não. Pois é, malta. Acho que é esta atualização de hoje. Porque eu nem sei se... Por o que eu vi, acho que nem sei o que é a mesma nenhuma. Por isso... O que me dá a entender é que esta atualização foi basicamente... Para pôr alguma coisa aqui no casinho. Eu nem sequer cheguei a reparar nisto aqui. Este... Este empilhador. Não sei nem saber o que é isto, mas é. Está assinando para levar caixinhas e não sei o que. Usei também coisas para pôr lixo e não sei o que. Isto foi alterado hoje, como vocês viram. E vai ficando... E vai Rockstar vai modificando. À medida... Até que a terceira... Até chegar ao tal dia. Nem vou dizer que dia é que é. Portanto, eu acho que... Eu tenho respeito. Também não vou dizer que dia é que é. Também. Não vai da linha. Eu acho que... Quanto é que é meus olhos? Bem não sei o número. Acho que foi só o que eu vos disse. Isto foi só mesmo para alterá-lo o casino. E para teremos ali... A Rockstar fez... Pronto. Para não deixar a atualização tão... Tão merda. Tão fraca. Depois de um serviço... Inocido pela Dinharia RP. Nada de muito especial. E acho que foi só. Caso houver mais alguma coisa... Eu trago aqui no canal. Vamos só ver se há alguma camiseta. Acho que não. Teriam aparecido também. Se não apareceu... Porque não há. Penso eu. Pode jogar ter dado algum bug. Mas eu acho que não. Vou lá verificar. Pode jogar ter dado algum bug. E não ter aparecido a notificaçãozinha. Quando eu entrei no jogo. Para ver as camisetas. Não tem mesmo. Acho que não. É. É o que eu estou a dizer. Mas eu não tenho mesmo nada. Isto foi mesmo só para a causa daquilo. Então vá. Chegar por aqui. Para que vocês tenham curtido. Eu vou pôr um título. A atualização do casino. Fazer o que né. Nós não tivemos a ver como deve ser. Ele pode pôr um RP em um serviço. Mas... Estelho não vou pôr um casino. Que é para não estar a dar spoiler de nada. Mas é. Penso a utilização ali. Não sei do que. E pronto. Vamos chegar por aqui amantes. Até o próximo vídeo. Tchau.